No vídeo de hoje eu quero falar para vocês desse óculos que foi um dos últimos modelos colaborativos lançados pela Oakley e bem exclusivo aqui no Brasil, pois vieram apenas 5 unidades. Acompanhe aí! O modelo usado para essa colaboração foi o modelo New Iject, modelo lançado entre 1999 e 2000. Ele teve a sua silhueta originalmente lançada em 1994. De 94 até 99 ele tiveram algumas alterações, como a aplicação do ícone, que era feito em relevo, já impresso na própria aço e depois foi acrescentado ali de forma metálica. Eu vou mostrar para vocês em todos os detalhes. A Oakley faz parte do segundo drop entre a Oakley e a Sarisfye Running. É uma marca parisiense que é mais voltada para o público do running mesmo, da corrida. E pelo que deu para ver um pouquinho que eu fui conhecer sobre a marca, a Sarisfye Running tem uma pegada como se fossem umas corridas bem desertos em ambientes bem extremos, como se fosse pós-apocalíptico quase. Até a pegada da roupa também deles é um pouco rasgada, como se fosse deteriorada, do alto desempenho exercido pelo atleta que utiliza ele, conforme ali a temática da marca. O primeiro drop aqui eram duas silhuetas. Na verdade, a mesma silhueta com duas colorways com o modelo Re Sub Zero. Um dos modelos aí que a Oakley vem explorando bastante. Vieram em duas colorways. Essa com uma lente um pouco mais rosada e um modelo mais básico, em que ele é todo preto. Veio numa caixa de acetato. Estou relembrando os primeiros modelos Oakley de 1984. Então isso que fez até eu querer mais ainda esse modelo aqui na minha coleção. Eu ainda não peguei o Re Sub Zero, mas eu estou dando bobeira. Porque já tem lá no site, vieram 10 unidades de cada cor desse modelo Re Sub Zero. Então tem algumas unidades disponíveis. Vou até colocar na tela aqui, não sei ao certo quantas tem disponíveis hoje. Então esse foi o primeiro drop dos dois Re Sub Zero. O preto e essa cor rosada. No que se trata do segundo drop da colaboração entre a Oakley e a Salis Fire Running, veio apenas esse óculos, que é o New Iject, com a mesma temática de cores, também a mesma embalagem, bem legal. Já vou mostrar para vocês em todos os detalhes em formato de review. Não só o óculos, esse segundo drop já veio bem completo com diversas peças de vestuário. Desde boné, bandana, camisetas, bermudas, sobre as peças disponíveis ao Brasil. Como eu disse para vocês, no site da Oakley tem as duas cores de Re Sub Zero, mas já estão chegando ao fim. Esse modelo, assim que lançou em questão de minutos, já evaporou, se eu não me engano, foi quatro ou cinco unidades ao site. Esse óculos eu recebi da Oakley Brasil, já agradecendo demais ao pessoal que presentearam com essa peça incrível para eu poder fazer aqui um unboxing para vocês, só que eu não tenho que devolver, não. Vai ficar aqui na minha coleção. Como vocês estão vendo, é uma lente bem clarinha, só que ela faz parte de uma das duas lentes que vem sobre essa lente. Então é um óculos com três lentes, vou mostrar para vocês nos detalhes. Mas a parte de vestuário, essas peças não vieram ao Brasil. Vieram de um valor meio salgado, pelo que eu pesquisei, camisetas de 120 dólares, umas bermudas um pouco mais caras. Mas eu queria ter pelo menos visto em mãos, porque pelas imagens eu gostei bastante, mas comentem se vocês curtiram da parte de vestuário. Depois aqui que eu contextualizei vocês sobre a colaboração entre a Oakley e a Saris Fire Running. Vamos aqui aos detalhes desse New Eye Jacket. Vou mostrar desde a embalagem, a micro bag, que é super diferente, e as lentes sobressalentes também que vieram. E vou colocando no rosto para vocês terem uma ideia da coloração das lentes, beleza? Acompanhei. Então o New Eye Jacket, colaboração entre Oakley e a Saris Fire Running. Ele veio numa temática bem legal, como eu disse para vocês no começo do vídeo, com as mesmas embalagens dos óculos dos anos 80, desde o iShade de 1984, até as M-Frames da primeira geração de 1991. Aqui o nome bem grande é a tecnologia Prism, aqui o Eye Jacket. Esse óculos, de fato, ele nunca saiu com essa embalagem. Só fizeram mesmo essa menção, acredito que para puxar aí os primórdios da Oakley, com os primeiros óculos de desempenho. Etiqueta aqui com a descrição do produto, a Eject Satisfy Mate Rootbeard. Já vou mostrar para vocês a coloração da frame. Vêm essas três lentes. Na verdade, eu troquei essa lente para fazer a abertura do vídeo, que é uma das lentes mais legais. Essa é a Prism Low Light, que é essa segunda aqui, a Prism Low Light. Com ela, já vem instalada a Prism Tungsten, e ela também tem junto aqui guardado, a Prism Black. Aqui, identificação entre o produto, embalagem Satisfy em cima, Satisfy embaixo. Algumas instruções, muito, muito legal mesmo, bem parecida aí, na verdade, idêntico às embalagens dos anos 80. Então, é um óculos que não precisa abrir para vocês conhecerem, dá para ver de dentro até da embalagem, mas eu vou mostrar aqui o que acompanha. Papelada comum, isso é de praxe. O óculos eu vou deixar de lado aqui, eu quero dar como se fosse um foco nessa microbag que eu achei bem interessante, por quê? Ela é um pouco maior, ela tem um sistema Roll Top, Roll Top Microbag. Você, para fazer o fechamento, você meio que enrola, dá duas, três voltas e fecha com essa travinha, como se fosse uma bolsa de utilidades. Bem legal e leva bastante o DNA da Satisfy e, lógico, também leva o DNA da Oakley, fazendo isso daqui. Então, um fechamento diferente, tem uma Elite aqui na parte de trás, para fazer a abertura, a mesma coisa. Então, algo a mais para agregar a colaboração. Como se fosse as instruções de lavagem, de manuseio da microbag. Tem um outro bolso aqui na parte de trás, onde vem guardado as duas lentes. E aí também é legal, além das lentes, sobre essa lente, vem duas microbags, mini microbags, para o armazenamento das lentes. Deixa eu ver quais são. Eu sei quais são, mas eu não sei qual ordem virá. Essa, Prism Black. Então, essa vai ser a Prism Tangstein. Ela é um marrom mais brilhoso e seria a lente preta. Então, essas seriam as duas lentes. Ela já vem com essa daqui, eu que fiz a troca para fazer a substituição e fazer a abertura do vídeo, mas também são sobre essa lente. Na verdade, então, vem a preta e a Prism Miroloid que está instalada nela. Essa daqui já vem no óculos. Então, essas são as lentes sobressalentes. Depois eu faço a substituição para vocês verem que é bem fácil. E agora vamos para a estrela aqui do vídeo, que seria o óculos. Essa é a embalagenzinha plástica. Acredito também que os mais antigos vinham. Essa daqui vem até hoje. E a proteção das hastes, para não ficar pegando uma na outra. Eu já começo aqui com um destaque bem legal, bem na frontal do óculos, em vez de vir escrito aquele trackline óculos, vem o nome Sarisfire. A parte aqui do SKU, as informações do óculos, o tamanho de lente de haste, vem na parte inferior. Aqui seria o SKU. 59, largura da lente. 22, largura da ponte central. 133, a medida da haste. O que eu havia dito para vocês no começo do vídeo é uma new eye jacket, pelo fato de ter esse símbolo em metal, que é o que ele chamou de true metal. Ele foi anexado ao óculos em 1999, entre 1999 e 2000, dificultar um pouco mais as falsificações e para deixar talvez o óculos com uma pegada mais moderna, mais bem acabada, já que os primeiros modelos vinham com esse logotipo impresso. Borrachas de noctano em ambas as hastes, um pouquinho mais gordinho. Ele tem alto relevo, o jacket aqui, que seria a família da eye jacket. As instruções que eu já havia mostrado para vocês. Aqui, medium, o SE, o CE. Na parte interna também, nenhum segredo, não tem o apoio nasal de borracha, só mesmo o apoio das orelhas, que ficam as têmporas. E a lente instalada que eu mostrei para vocês é essa low light aqui. Então, como a temática da Sarisfire Running é de corrida ao extremo, a pessoa corre de noite, de madrugada, de dia. Então, fizeram uma jogada bem legal de lentes para fazer como se fosse um óculos para diversos terrenos, diversas condições, diversos climas. Então, isso vem muito bem a calhar o pessoal que gosta das corridas. Não só das corridas também, de baixa escalada, seja o que for também, o pessoal da trilha. Já que essa low light é para ambiente bem escuro, que ainda assim, ela dá como se fosse uma clareada, aumenta um pouco a nitidez, já que tem a tecnologia Prism. Para fazer a substituição, é algo bem simples, você só precisa pressionar como se fosse o aro para baixo e empurrar de dentro para fora, que a lente sai facilmente. Essa é a lente assinada. Só ter esse dado para colocar a mesma lente. Então, também fica um óculos bonito com a lente marrom, que é a lente tungsten. Comente aí quais as duas lentes vocês curtiram mais. Está certo que depende do ambiente, mas para quem gosta aí de colocar um estilo bem legal e usar até em ambientes fechados ou até a noite o óculos, essa low light vem muito bem a calhar também nessa parte do casual. Então, lente Prism tungsten, Prism low light. Eu vou instalar aqui a outra lente que veio também, que foi a Black Elite. Não tem jeito, tem que colocar o dedo na lente, depois que você fizer a substituição, você faz a limpeza. Então, dessas aqui não tem muita diferença, já que são bem escuras. Está certo que é nítido o marrom, mas eu digo em relação ao índice de VLT, que seria o índice de luz visível, você consegue enxergar, elas não mudam muito. O que teve mesmo essa grande diferença foi a Prism low light. Então, fazendo um overview de como elas vinham, na verdade como o óculos veio, as lentes sobressalentes, cada par de lente com a sua mini micro bag, a caixa com a temática bem vintage, bem antiga dos anos 80, e essa micro bag bem diferente e bem grande. Vieram pouquíssimas unidades, como eu disse a vocês, apenas 5 unidades ao Brasil, então pouquíssimas pessoas conseguiram adquirir. Comenta aí se você foi um desses felizardos, para você se manter bem informado aos lançamentos da Oakley. Duas dicas, primeiro, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, se é a primeira vez que você chegou, seja bem-vindo e já vai se inscrevendo, deixa o like nesse vídeo, já assiste vários outros, porque a história da Oakley está sendo contada de maneira bem completa aqui no meu canal e também me sigam lá no Instagram, onde eu solto até as informações de maneira mais rápida. Lá eu faço diariamente, a cada minuto do dia eu solto algum conteúdo, aqui os vídeos são todas segundas e quartas às oito da noite, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse óculos aqui e eu vou ficar atento aí para os próximos lançamentos, beleza? Até o próximo vídeo.